Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês e olha, eu trouxe um convidado para falar sobre o HBPIX. O que é o HBPIX? Muita gente anda me mandando perguntas, querendo saber o que é esse arquivo, afinal, é um vírus? É um malware? Olha, se é um vírus, se é um malware, acontece que eu acho que você já viu isso, hein? Quando você está navegando em alguns sites, um arquivo é baixado automaticamente pelo seu navegador, chamado HBPIX. Isso acontece tanto pelo PC quanto pelo smartphone. Muita gente anda preocupada, hein? E eu fiz uma pesquisa, sinceramente, e eu não encontrei nenhum site de credibilidade falando sobre o assunto. Afinal, o HBPIX é um vírus? É um malware? Pode ser um trojan ou apenas um pixelero? Então nada melhor do que falar com quem entende, né? Eu convidei aqui o Emílio Simone, que é diretor do Defender Lab, que é o laboratório de segurança da AppSafe, para falar um pouquinho sobre o HBPIX. Afinal, Emílio, nós devemos nos preocupar com esse arquivo? Explica aí para a gente o que é esse arquivo, na verdade, e se nós devemos nos preocupar com ele. Olá, pessoal. Meu nome é Emílio Simone, eu sou o diretor do Defender Lab, um laboratório de segurança especializado no combate ao cybercrime. Eu venho aqui falar hoje sobre o HBPIX a pedido do Jefferson Menezes. O que é o HBPIX? O HBPIX é um arquivo utilizado por alguns sites para monitorar o perfil do usuário, qual é o seu interesse, o que ele tem buscado. Só que o que acontece é que muitas vezes ele é implementado erradamente por alguns sites e acaba causando seu download, tanto em dispositivos móveis quanto no desktop. Mas esse arquivo, ele não se trata de um aplicativo malicioso. Mas é muito importante lembrar que apesar do HBPIX ser um arquivo confiável, muitos maus são baixados da mesma forma por sites mal intencionados. E para se proteger disso, desse pequeno tipo de ataque, é importante você ter um software antivírus instalado. Principalmente para deixar desse keyword, que é capaz de se proteger contra as páginas falsas em tempo real, independente do aplicativo que você estiver utilizando, seja ele no WhatsApp, mensagem ou até no seu navegador. Saber disso, Emílio, dá um alívio, hein? Que ele já foi baixado várias vezes aí para o meu computador. Então, você não precisa se preocupar, porém, porém, tem algumas dicas, alguns detalhes que você precisa saber, né? Então, Emílio, você pode deixar alguma dica aí para a gente? Alguma dica, sabe, para se proteger de arquivos parecidos? Porque hackers podem explorar essa má configuração, vamos chamar assim, por parte dos sites. Então, conta para a gente o que devemos fazer para se proteger. A segunda dica muito importante que eu venho aqui falar é desconfiar de vídeos enviados para você, até mesmo por parentes ou amigos. Principalmente em etapas de promoção, é comum os hackers aproveitarem para poder também enviar falsas promoções para poder aproveitar aquele contexto. Emílio, muito obrigado por esclarecer, afinal, o que é o HBPIX e como nós podemos nos proteger de armadilhas criadas por hackers. Agora, para finalizar, se eu queria deixar uma última dica aqui para a gente, nós estamos no mês de novembro, está chegando aí a Black Friday, daqui a pouquinho, Natal está às portas, né? E a gente sabe que os hackers exploram muito essa época, principalmente com links falsos, maliciosos, para poder tentar roubar informações das pessoas que fazem compras online. Então, deixa uma dica aí para a gente, vai de bônus. Para finalizar, nesse momento de Black Friday, que é o mês de novembro, a gente tem um acréscimo muito grande do número de ataques de páginas falsas que oferecem falsos produtos com valores muito bons, muito baixos. E, na verdade, ele tem o objetivo somente de roubar os seus dados confidenciais, cartões de crédito ou senhas de banco. E, na dúvida, entra em contato com a gente, nós estamos aqui disponíveis para poder falar se o link é seguro ou não. Acesse o Defender Lab, consulte se o link é confiável ou não. Obrigado, Jéssica, por nos contactar. E qualquer questão, basta você procurar em a gente. Então, é isso aí, galerinha. Muito obrigado, Emílio, por participar desse vídeo e por esclarecer as dúvidas dos usuários. Galerinha, se você quiser acessar o Defender Lab, vou deixar o link aqui embaixo, no primeiro comentário fixo. Aliás, segundo link, né? Olha, gente, é sempre o segundo link. Você sabe que o primeiro é o link do livro. Dá uma olhadinha lá que você vai curtir. Aliás, Emílio, eu vou te mandar um livro, tá? O livro aqui do canal, que conta a história do canal. Espero que você curta. Faz sentido, né, tá? Então, no segundo link, também aqui na descrição, eu vou deixar o link para o Defender Lab. Você dá uma olhadinha, ó. Tá na dúvida se o link é falso, se o link não é falso. Antes de clicar, usa o Defender Lab. Tenho certeza que você vai se proteger e vai ficar, ó, com a consciência mais tranquila, né? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Esse vídeo faz parte de uma playlist de segurança contra o Cyber Crime aqui do canal. Em parceria aí, ó, com o Defender Lab da AppSafe. Espero que você curta, que você goste. Manda perguntas. Se tem dúvidas, manda perguntas aqui pra gente. E a gente se vê no próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque tem vídeos todos os dias sobre tecnologia por aqui. Até logo, então. Um grande abraço. Tchau, tchau.